Som salvinha, família! Satisfação, meu nome é Michelle Estamos gravando esse videozão aqui Em comemoração aos 500 inscritos no canal Quero agradecer primeiramente a Deus E a vocês que estão nos fortalecendo Tamo junto de verdade E é isso aí família, um mês de canal 500 inscritos, sem Deus e sem vocês Nada seria possível, certo? Quero agradecer de verdade, respeita É o casal da Rorte E só mais, chefe de fio, bora pro vídeo Só um salvinho, rapaziada Vamos iniciando mais um videozão Daquele jeitão, certo? Tá, eu e o Rornetão Michelle tá na garupa, certo rapaziada? Macha no KF, fio Rornetão já começou como nesse vídeo, hein? E é isso, rapaziada Esse aqui é meu primeiro videozão Depois da praia, certo? Acabei de sair do trampo Da luta diária E bora gravar um videozão, né? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? E é isso rapaziada, você é louco? E é meio bonita a branca ali, você é louco? Tá mal de troia E é isso rapaziada? E é isso rapaziada? Você é louco? O Rornetão assombra tudo mano, você é louco? Tem pra ninguém E eu preciso urgente rapaziada Preciso passar no posto mano Abastecer a nave, certo? E vamos daquele jeitão hein? Rapaziada, referente a combustível Eu costumo abastecer sempre no mesmo posto mano Porque você é louco né mano A gente tem que acostumar a moto com uma gasolina só Porque tem posto que querendo não a gasolina é ruim né mano Então as minhas duas motos eu só abasteço no mesmo posto mano Cê é louco Fifi? Tá tem placa em 2022 hein Fifi? Pode falar o que for Fifi? O Rornetão apavora, assombra tudo Minha Nossa Senhora Ai calica Cê é louco O Rornetão tá demais hoje hein Olha que louco mano Salve Vamos que vamos, bater o seu Rornetão né Ô meu parceiro, de boa? Você viu? Muito louco aí mano Mano Aquela ali tá envenenada hein Coloca vintão pra mim de gasolina por favor Olha rapaziada, o Rornetão aí ó Linda demais hein Cê é louco Linda demais hein rapaziada Pra quem gosta não tem pra ninguém hein rapaziada E aí vai sair no videozão hein Já manda aquele salvinho Tamo junto hein Olha o parceiro aí ó Isso aqui é muito boa Isso aqui é... Isso aqui mesmo tá quebrada Cê é louco, tamo junto Obrigado viu mano Você também é sem palavras A gente tá passando o cartão ali E vamos que vamos né Vamos sim, claro Vai dar um rolê agora Vou, vou dar um rolê aqui Gravar um videozão Tô gravando um videozão aqui Isso aí tem que gravar mesmo Eu tava falando Eu só abasteço aqui mano Diminui o Duque né Você é você cara Você tá abastendo aqui nesse ponto Você é gente boa É nóis meu patrão Vamo Tamo junto hein Fica com Deus É nóis, valeu E vamo que vamo né rapaziada Vamo que vamo Que eu tô na sede de continuar o video aqui Continuar acelerando o rolê então E só marcha né Fifi Pode subir amor Sobe que eu tô na sede Tô na sede de acelerar o rolê então E vamo que vamo Cê tá doido o rolê então E vamo que vamo rapaziada E vamo que vamo É de automático rapaziada Aquele farol abre Esse daqui fecha Tem nem muito o que fazer Esse farol aqui tem radar Cê é louco Fifi Aqui eu tô ligado Que tem um radarzão hein Hoje não Fifi Hoje você não vai me pegar no desacato não Meu cê é louco Entendi nada O farol apagou Sai da frente Que o ônibus tá passando Cê é louco O ônibus chama atenção Fifi Todo mundo olha Todo mundo olha E vamo que vamo Fifi Olha Vamo apontar uma corridinha com o Cibicão Como esse Cibicão aguenta Vixe Fio De que jeito não vai arrumar nada hein Cibicão Ó o radarzinho aqui ó Pra não pegar lá no desacato Quando isso estiver triste lembre A primeira é pra baixo O resto é pra cima Acelera e põe pra derreter Na asfalto É É Fio Silicão Não aguentou hein Não tem nem como Você é louco Fifi E vamo que vamo hein Rapaziada E é o seguinte rapaziada Eu vou abordar um assunto aqui Eu vou abordar um assunto aqui Mil graus Certo rapaziada Não chegamos Nem a um mês de canal Já estamos com 500 inscritos Vídeos vão estourar Com 4 mil visualizações Certo rapaziada E Tudo isso É graças a vocês Certo Quero agradecer de verdade Provavelmente Esse vídeo aqui Eu vou soltar como especial De 500 inscritos Do canal Certo rapaziada E vocês Vocês inscritos aí Que tão chegando Vou falar pra vocês Rapaziada Vocês são os melhores Sem vocês Eu não seria nada Mano Casal da Hunt Não seria nada Sem vocês Certo rapaziada Então eu quero agradecer De verdade Por todo o apoio Que vocês dão Pelo like Pelos comentários Entendeu Tudo isso aí Sem palavra Rapaziada Entendeu Então vamos Vamos que vamos Vícil Vamos que vamos Que hoje é só felicidade É um barato É um barato tão Inacreditável Mano Que quando eu Criou o canal Eu não achei Que tipo Eu sempre acreditei Que vocês Iam me ajudar Mas eu não achei Que tipo Em menos de um mês Eu ia estar Com 500 inscritos Com vídeo Com mais de 4 mil Visualização Tem coisas Que são inexplicáveis É por isso que eu falo Rapaziada Nunca 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 Mesmo De verdade Coração Não é da boca pra fora Que eu tô falando não Nunca desistam Do sonho de vocês Acreditem muito em Deus Depositem a confiança De vocês Em Deus Se você tem um sonho Põe Nas mãos de Deus Que não tem Não tem pessoa Melhor no mundo Não tem pessoa Melhor no mundo Que quer ver você bem A não ser Deus Ele É 100% Então agradeço Tudo A Deus E a vocês Certo rapaziada O parceiro aí Na luta Do iFood E é isso aí Em busca do sonho Não desiste moleque É isso aí Também tô na luta Rapaziada Saí do trampo Quase agora Já saí do trampo Peguei Peguei a câmera Já montei no capacete Falei mano Vou gravar um videozão Só marcha no que é Unidu Unidu O Rornetão escolheu Passar por aqui A Michele, mano, ela racha o bico É isso que eu tô trocando ideia com vocês, mano Ela racha o bico Aqui, ó, rapaziada, pra quem não conhece Avenida João Paulo, certo? Se eu não me engano, se eu não me engano Ela começa Depois dessa praça aqui, ó Não sei se vai dar pra vocês verem Depois dessa praça aqui, já é Avenida João Paulo Aqui é Miguel Conejo Rapaziada, eu vou fazer um bagulho diferente nesse vídeo aqui, ó Eu vou abrir o capacete aqui E vou ver se dá pra vocês escutarem a voz da Michele Hein, Michele? Dá um salvinho aí pra rapaziada Bom, salvinho, rapaziada Estamos gravando um videozão aqui De 500k pra vocês Espero que vocês gostem E eu estou muito, muito, muito feliz Muito obrigada por todo mundo que assistiu os vídeos É isso aí, rapaziada A câmera tava virada pro lado Pra vocês tentar Pra ver se captava a voz dela Mas ela tá agradecendo vocês aí Pelos 500k, certo? 500k ainda não, rapaziada Ainda não somos 500k Mas um dia vai chegar o dia Certo? Somos 500 inscritos aí E vamos pra cima do que é Certo, rapaziada? Vamos pra cima do que é Porque o papai do céu vai abençoar Primeiramente, Deus E vamos que vamos Cê é louco? O hornetão no corredor apavora, mano Cê é louco Carro branco de noite da Modestack, né? Cê é louco Da hora Só marcha no que é, rapaziada Daquele jeitão Foguetão veloz Cachau Cachau É o que eu falo, rapaziada Moto Salva nisso aqui, ó Moto, trânsito E moto Cê desenrola pra qualquer lugar, mano Esse que é o bom de moto, né? Isso aí é mais perigoso, né, rapaziada? Mas Esse amor aqui não tem preço, né? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau É a Avenida João Paulo Deixa eu ver se tá piscando, tá piscando, tá gravando, vamos que vamos Deixa eu ver se tá piscando Aqui Aparentemente tá fechada essa parte aqui, ó Deixa eu ver se tá piscando Será que eu já viro nessa? Nossa, acho que dá hein Como é que deu, rapaziada? Tá piscando Tá piscando Rapaziada Piscando numa rua que tem buraco Rapaziada 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 E aqui, rapaziada Pra quem não conhece Essa rua que a gente sai no Guarani É a famosa placa aí, hein rapaziada Dá aquele jeitão, hein? Respeitar a comunidade É só marcha, Fivio Tem espaço pra todo mundo Vamos que vamos Deixa eu ver se tá piscando Deixa eu ver se tá gravando Tá gravando, fechou Rapaziada 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 Vou finalizar esse videozão aqui, certo? Quero agradecer pelos 500 inscritos Pelas 4 mil visualizações Do videozão lá Que eu postei do especial de Natal Certo, rapaziada? Sem vocês Eu não seria nada Nem eu, nem a Michelle, certo? Casal da Ronte Não seria nada sem vocês Então a gente agradece mesmo de coração Não da boca pra fora Mas de coração de verdade, certo? E é isso aí, rapaziada Nunca desistam no sonho de vocês Porque eu tenho um sonho E esse canal aqui Se Deus quiser Vai crescer muito, certo? Quero trazer muito vídeo de qualidade pra vocês E vamos que vamos Só marcha no que é, certo? Respeita É o casal da Ronte Só marcha Certo, rapaziada? Amor, dá aquele Ô, Fifi Finalizando o vídeo aqui O parceirinho deu um salve E aí, beleza? Ô, meu parceirinho Eu só não vou Tô gravando Vai aparecer lá no canal, certo? Certo Ó, eu só não vou O tio só não vai te tirar de giro Porque agora tem aquelas placas Que tem que respeitar a comunidade Tá bom? Mas ó Vamos fazer o seguinte Não tira de giro Só dá aquela Só aquela Só aquela bombadinha, certo? Certo? Tamo junto, certo? Só marcha, Fifi Uhul Cadê o da Ronte? Isso aí, rapaziada Só marcha Certo?